Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Quine Mando e vamos reagir à parte 2, SMzinho reagindo à comida de rua indiana. Vambora, reagir. E ó, só lembrando a cada um de vocês, quando vocês estiverem assistindo os conteúdos no final, podem comentar à vontade, comentem aqui embaixo sobre o que vocês estão achando dos vídeos. Isso é muito legal, porque essa interação é que faz a gente ter uma amizade ainda maior. Beleza? Então, seus comentários são muito importantes aqui no vídeo. Vamos reagir? Vambora! Bora! 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 Bora, bora! Pirão aí, ó. Vinde é baiana, ó. Caralho, o cara tá na... Beijão? No caldeirão, hein, mano. Do Hulk. Ah, sim. Me julguem, mas eu achei... Porra, foda que tá uma sujeira, né? Parece que tá gostoso, mas... Cara, a sujeira é que é o sabor do negócio, né? Acho que eles fervem tanto que é pra matar na figura, né? A gente chama isso aí... Ô, bonzinho! A gente chama isso aí no interior de joqueiro. Olha só, olha só pra dar um sabor, né? Os caras devem ganhar muito dinheiro, pô, porque é muita comida que os caras fazem, velho. Não é porra não, velho. Tem que poder, comida pra caralho, velho. É mais de milhão de pessoas no país, né, Victor? Imagina o quanto eles vendem, velho. Tem comida pra todo mundo, velho. Cara, o cara pode ir pra ir vender em gororó, velho. Tá, me deu vontade de comer antes, pra que depois de pronto, não. Mas deve ser pré-requisito, inclusive. Caralho, fica o Michael Cardo. Bicho, parece o Beetlejuice, né? Vê esse beijinho. Beetlejuice. Qual é o número entre... Caralho, esqueci o... 3 e 4. 2 e 4. 3 e 4. Caralho, velho, o músculo do Shrek. Caralho descalço ali. Pastelzão de feira. Ei, pastelzão aí, já ia comer. Isso é o cascalho só, né, pô? É, eu tô ficando. Será que dá pra sobreviver só de pastelão? Eu tô tomando de cara, velho. Pio, sabe o que é foda? É que não dá pra você saber o que é as coisas. É. Você tem que identificar pela cor. Eu quero um laranja, um amarelo. Ah, mas eles lá sabem. O que é isso? Eu quero com cor de tijolo. Vermelho, verde. Cagado, o ponto de criança e o papo de criança e o papo de criança. Olha lá, verde, vermelho, laranja. Me dá um de menta aí, velho. Olha o que ele vê dali. É, não tem sabor. É só um sabor vermelho, verde, laranja. Olha lá. Ah, até legal, até legal. Caralho. Meu amigo, ia reabastecer o tempo todo, velho. Para não, velho. Assim, deu um nojinho, né. Imagina a sobra dessa porra, velho. Parece aquele negócio de... Cara, imagina, Katsui. O Jacã ia morrer se ele fosse aí. O Jacã ia comer tudo e ia falar, mano, é muito ruim, mas comeu tudo, velho. Só falta de aprenta, o cuscuz aí, Vitor, cuscuzinho. Esse cuscuz aí. Isso aí é frango, né? Eu acho. Cara, eu não sei, velho. Alguma parada muito doida aí, velho. Isso aí nem é o cuscuz, não. É massa. Isso aí é aquele bolo de chuva, pô. É bolo de chuva. É bolo de chuva. Trigozinho. Percebeu que ele ficou 30 segundos sem mexer e já virou essa crosta aí, pô? É rápido, né? E aquele ali, vai deixar ali? Esse aí, esse aí, pra quem não sabe, é um Pão Bela Vida. Pão Bela Vida. Polenta, né? Vai ser um... No Brasil você paga 350 reais na poção, né? Deu só um drop, pô. Nem de agonia. Vai sair um ser humano de barro dentro daquele... Caldeirão. E pega com a mão. E o cara pega dinheiro, pega na comida. A unha dele tava meio preta. É, todo mundo pega com a mão. E o cabalinho mexendo. O cara deve ser fibrado pra caralho, velho, mexendo no caldeirão. Ah, é. Os ombros trauam. Cuscuz indiano, velho. Você comeria esse cuscuz indiano aí? Isso não é cuscuz não, gente. Isso é batata, alguma coisa esquisita. Cebolinha. Eu acho que é só o pastelzinho. Ah, vinte, isso é tipo o samba, né? É, você pega um pouco do marrom, você pega do amarelo, do verde e do roxo. Não tem uva, não tem uma colherzinha. Aí, pegou a borda, ó. Tem uma semana com essa borda aí. Você quer comida de hoje, de ontem? Nossa. Cada borda é... Cara, na moral, C3, isso aí é uma infecção intestinal do caralho, velho. Tem um pedaço de ser humano ali. Ah, não, é pão. Cara, o cara... Cabeça do macaco boiando ali. Cabeça com um cérebro. Tudo que acontecer aí, velho. Tipo, ah, sobrou, bota no caldeirão, velho. Faz sopa. Acho que não, vai estar nas bolhas. Será que eles jogam fora o que sobra ou é o reutilizador do dia? Você comeria, velho, Michel? Você escolhe a proteína. Vou te falar, esse palco ficou muito... O que é aquilo boiano? Deve ser um pedaço de bicho mesmo. O que é aquilo boiano no meio do bagulho? O vigilância sanitária é algo que já existiu na Índia, né? Mas depois de um tempo, os caras pararam de trabalhar porque ele viu que a... A economia era baseada nessas loucuras aí. Nossa, deve estar uma moscarada. Nossa, ainda dá uma batidinha, olha. Olha, olha o amarelo. O amarelo chega ali no canto, ele é verde. É, vamos lá. A gente jogou um pouquinho de laranja também. Aquarela, né? Dá para o Bobby Ross ir aí e pintar um quadro se ele quiser. Ele não vai pintar um quadro só que eu subi. Ele pinta um quadro se ele quiser. Que viagem, né, velho? Assim, vou te falar... Descarta, aí eu falei que estava com uma cara boa, mas já me noivo. Já sei o dia nosso jantar dos namorados. É. Aí te lembra, nós estamos diferenciados. Comida artística, você escolhe pela cor. Ai, ai, ai. Eu tenho namorada, Davi, sabia não? Me deu até uma sensação assim, ó. É. Aí, ó. A obra de arte. Nossa, o cara colocou... Pelo menos a quentinha é bonitinha. Boa. Uma bosta. Não é? Colocou a tampa do pote. Muitas cores, né? Cara, e tipo, a galera tá pouco se fudendo, se tá melando as coisas e tal. Não, ninguém liga. Tudo cagado. Liga. E olha, Jacan ali ia falar, é vergonha pra porco de som. Olha os vermes que eu falei que vai se pegar, joga. É, parece um miojo seco. Nossa. O que é isso? É água? Óleo, eu acho. Óleo, óleo, óleo. Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Você viu botar água em alguma comida aí? Bota óleo, caralho. É. Tudo e qualquer condimento... Que porra é essa, velho? É, cebola caramelizada. É nojento, é nojento. Aparecer ruim, é ruim. Tá virando isso aí. Qual deve ser o bojo? Cara, nem os caras sabem, velho. Tipo, tá lá dentro, faz um experimento. Deu errado, pega aí, bota no caldeirão. Ó o cuscuz aí. Vai ter no próximo pra ver se tem... O que eu gostei, Victor, é porque assim, né? A cada momento do dia é um sabor diferente. Porque o que comeram uma hora atrás não tinha esse tempero. É, é isso que eu tô imaginando. Digo, porra, o cara que não comeu mais cedo, o cara perdeu uma parada. O cuscuz paulista é pior do que isso aí, ô Katsune. Agora esse pachá tá bonito aí. Esse pachá com caldo de cana aí deu ferro. Eu só tenho medo de como vai ser feito esse caldo de cana. É, eu só tenho medo desse cara que tá pegando esse pastel aí. O que ele toma antes, né? Não existe higiene. Não é que não existe higiene. Aí não é não? Higiene é o quê? Pra ele que ainda não chegou o negócio da sujeira. Ó, velho, a galera aí é tudo parecida, velho. Pra ele não existe nada, tá de boa. Ô moreno, tem 35 moreno no vídeo, Vi. Olha ali, ó. E tem um franco ali, ó. 30 segundos sem mexer, ó. Virou uma crosta já ali. Não, isso é verdade, Michel. Depois é loucura, meu irmão. Ó, indiano não fica calmo, né? Isso sólido, cara. É engraçado, solidifica, pô. É muito rápido. Ali, o Carlton Baggs. Não tem uma regra, tipo assim, ah, eu vou pegar primeiro uma coisa, depois outra. Mas pra isso, velho. Sei lá, parece que alguém vomitou. Tipo um cara de ressaca, botou a milis pra fora. Pois é. Imagina. A mão do cara toda suja. É. Pumil? Só isso? O pastelzinho ali, ó. Nossa, a mão dele morde como se tivesse uma delícia. Esse pastel eu pumei na moral. O pastel realmente dá pra ir. Não, gente. Não, não, não. Não. Terrível. Terrível. A vergonha. Não, o pior é que assim, você vai na Índia, o que que você vai fazer? Como? Como? Você vai pra emagrecer. Porque você não vai conseguir comer nada no lugar desse. É complicado. E não é nem por frescura. Porque assim, eu como as paradas de boa. Sabe? Mas não é questão de frescura. É questão de vida ou morte. Ou come, morre ou não come e sobrevive. Mas se não come, morre também. E aí? O que que faz? Galera, muito obrigada a cada um de vocês. Ó, lembrando. Sempre importante que vocês se inscrevam aqui no canal. Comenta aqui embaixo. E curtam. Porque a participação de vocês ajuda muito no engajamento do canal. Pra gente poder crescer cada vez mais. Estão gostando do Kinemando. Vídeos todos os dias. Sábado, domingo, segunda, terça. De segunda a segunda pra vocês. Beleza? Se esqueçam também que estamos na roxinha. Que a gente acaba dando uns brancos aqui. Estamos também na roxinha no Kinemando também. E link do Discord na descrição do vídeo. Um beijo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.